Croc, você não tem item, você não vai pegar nível 2 e a gente vai matar o bagulho, Croc! Como que ele não compra item, pô? A gente tá incompreendentível internacional, Croc! A gente vai virar meme sempre, irmão! Olá, bronzettes! Aqui estou eu, pra contar pra vocês como foi o dia 5 da fase de chaves do MS Loiro, que já começou em Gwing vs T1, com essa jogada, onde se olharmos pro Brasil, temos dificuldade até, pra divear nível 16, enquanto a FKT faz isso aí no nível 1. Vai acontecer? O Honor tá nível 3, ai ai ai, que complicação, vai ter eliminação pras peluzinhas, eles sacrificam, tem personalidade na jogada, na equipe de atingir, na equipe de atingir, na equipe de atingir, no suporte, pera, olha o pastel! Meu Deus, mano, esse é o LoL 2, meu Deus. É bizarro, porque tipo assim, não tem pra todo mundo, a original disponibiliza pra todo mundo. No dragão, o Pnot apareceu com seu Okong, aprontando as suas. Teleport, agora vai cancelar! Como que altera esse dive, o jungler precisa estar no golem, daí tipo, com a ajuda da bot lane, tá ligado? Ou a bot lane chova a primeira wave muito rápido, antes de ela crashar. E aí, delay uma wave até que o jungler dele fique lá no bot side, e o top também, pra poder não tomar o dive. Cancelado, teleporte, já vim jogando... Eu nunca mais vou roubar, eu juro! Mas aí, a T1 decidiu jogar de verdade com... Quer chovar? Vou mostrar aqui pra vocês. Cartei de quê? Comprei, sei lá, foda-se, qualquer item. Tropa liberada. Os caras vão precisar fazer esse campo aqui e esse aqui. Você coloca uma orja aqui. Avança, né, porque eles vão estar andando lixo ali, provavelmente. Se você for uma jink, você pode, tipo, literalmente começar a bater desde agora. Juntar os minis aqui junto com o teu suporte. Chovar ela, fuk, chovar e limpar. E aí, eles vão estar voltando daqui, você vai ver eles. Enquanto seu jungler tá fazendo aqui, ó. Tu tem que começar aqui na frente. Senão, não dá pra você fazer o que eu tô falando. E aí, o top laner fica por aqui. F mana, mas ele perde essa wave, tá ligado? Ele perde, geralmente, essa wave aqui. Então, não importa. Daí, é o que acontece. O meu jungler faz isso aqui. Enquanto eles estão fazendo esses dois, ele pega dois e defende bot side. O cara vai ter pego dois campos. O teu jungler um só, provavelmente, mas não tem problema. E aí, o seu top fica aqui. E o jungler fica aqui. Se os caras tentarem daivar, eles vão morrer. Caiu um TP aqui na torre e acabou. Aí, não tem como daivar mais. Depois que a jink se jogou essa primeira wave, eles vão puxar, né? Porque isso é fato, tá? Todo mundo deles bot side. Então, a jink vai ficar aqui, provavelmente. Esperar essa segunda wave que eles vão puxar. E aí, preparar pro dive. E é praticamente isso, viu? O que aconteceu no jogo de hoje, que eu vou mostrar pra vocês aqui. Foi JDG vs Bilibili. Que eu vou mostrar pra vocês no jogo que tem Sion. Early game. Os caras entrou pra fazer aqui, né? Entrou a galinha. Entrou no head. Como eu falei, o cara vai fazer o golem. Enquanto eles estão na lane contestando a wave. Como eu falei pra vocês. Se... Se... A JDG... Tá aqui na frente dos minions aqui. Sabendo que a Lulu tá aqui, junto com a Jinx. Eles chovam a wave mais rápido. Vocês estão vendo? Essa wave aqui, ela já teria morrido muito mais rápido. Tá ligado? Já teria morrido muito mais rápido. Mas, não tem problema. Eles, tipo... Sei lá, o que eles fizeram. E foram mais delayados. Demoraram mais, tá ligado? Aí, agora ele vai pegar level 2. Ele pegou level 2. E o Ornn, ele pode só ter pra bot site se os caras for da Ivar. Então, os caras não vão da Ivar. Porque se os caras da Ivar, vai cair o TP do Ornn. E eles vão proteger 4v4. E aí, não tem problema. Por quê? O Ornn vai pegar level 2 agora. E o Beam vai tá level 1. Então, se ele Ivar, ó, contra level 2 e level 1, vai dar merda. Porque o cara pode upar o E. Então, é assim que você defende essa parada do Sion. Se você não souber defender dessa forma, você vai tomar. Porque da... Contra... Da SKT... Vocês lembram que na explicação passada, o jungler da JDG startou no Golem, né? Vocês lembram disso. Se o jungler do blue side não startar no Golem, vai acontecer isso aqui, ó. Não importa se o top dos caras tá aqui. Ainda é uma situação de 4v3, o Sion se mata e não tem problema. Sion começa a tankar, se mata. Uma kill já pra pop. E aí, depois, o Sion vai lá, morto, e troca a kill com o cara. Foi worth pra caralho, tá ligado? Então, se você quiser defender dessa forma, você vai ter que Ivar alguns minions de qualquer forma, porque não tem defesa pra isso aqui, se você realmente não faz o que a JDG fez. Que é uma play, tipo, mano, não importa se você tá vendo os caras, tá ligado? Eles vão conseguir fazer, não tem importância. Então, ele fazendo isso no level 1, não tem... Mano, não tem que fazer, véi. Se o jungler não start aqui pra tá protegendo na hora do dive, não tem que fazer, só vai morrer, tá ligado? Tá ligado? E aí, é isso, guys. Mostrei o jogo que os caras defendeu e o jogo que a SKT conseguiu fazer. A JDG conseguiu defender e os caras não. Porque não é fácil assim, né? Você tem que saber defender. Dá pra contestar o Red? Não, não dá pra contestar. O Sion vai estar lá. Tem três. A T1 continuou na execução, pra cima do Zeus. Agora perde mais na metade. Ai, filha da puta! Isso é intrudimente, somente no Zeus. Não foi o melhor do mundo. Alguém me come aqui. Que delícia! No fim, as duas equipes foram pra disputa da alma. E a primeira partida da série terminou assim. Totalmente a fazer o seu recuo por aqui. Tem pouca vida. É garantido, o dragão é alma. Também tem a alma dos pênaltis agora na mão da equipe da T1. E é pra finalizar. Já tem abate em cima deles. A JDG tem que fazer esse recuo. O Faker ainda tá lá pra não deixar todo mundo voltar. É o que ele quer. Ele conseguiu segurar! O Faker vai cair, mas ele fez o trabalho dele pra T1 garantir a vitória. E a T1 vem pra abrir 1x0 na série! No jogo 2, começamos com a Buengi. Mostrando que apesar da derrota, estava com o mental intacto pra voltar pra série. Agora eles vão ver que não tem o Gragas lá e foi pego por perto. Não achou alguma, mas nada. Ele não precisava nem ter gasto faltado. Tá bom, tem que fazer o Faker. O Oleron tem mais paranoia. O Faker não tem smite. Saiu, tchau! Ai, olha só que burrice. No top, a Buengi tentou deitar. E foram eles que caíram na armadilha. Tem a ultimate forte, mas você pode naturalmente não tem problema. O Gwyni, olha só queria. Nossa, estavam tentando marotar, mas foram marotados. Tinha 500 de ouro na frente pra Gengi, um texto, não tinha pego a 6. Enquanto isso, o Faker é bem sinalbejado pelo Faker. Aqui atrás, acelera a movimentação, ele não leva o Zep. Gênio! E aí, Tio, vem agora? O Tio Vizolado, os céus caíram, mas não foi tão forte assim. Vai aonde, papai? Na disputa do Barão, estava tudo equilibrado, até o 1 a aparecer, limpando a fight. Um pouquinho de desrespeito do que ele era, não era pra ele estar aqui, Faker. Faker desviou, ele desviou de tudo. Ele desviou dos dois, a tornoaventos, garante a eliminação. Ah, meteoro, causando bastante dano, vem a eliminação logo na sequência. É um por um por enquanto, vai ter pressão ainda, os dois pesquisadores estão de pé. E agora tem a bate-veloz em cima do Donner. O Tio Vizolado vai ser eliminado. O Mayus é o nome dele! No fim, o Pinot estava se importando mais em tirar a parte do que segurar a base. E até não aproveitou pra fechar mais uma. Ele vai pegar, ele vai pegar o Pinot. De qualquer jeito. E aí vai pra T1, pra tentar invadir e finalizar. O fim de jogo se aproxima, vai ser um 2 a 0. A T1 vem limpando. A vitória mais uma vez. É outro grave. Vitória da T1. No jogo 3, começamos com os top laners. Deixando claro, como o cérebro deles funciona diferente dos demais. Não para, o Oner agora vem e tava super avançado. O Zeus aí vacilou. Ficou se meganado, mas a T1 está longe e chegou agora. Vai tentar o Tio Tio, o batalha sujo. Na disputa do Aralto, o Faker não conseguiu mais esconder. E deixou claro, suas ligações com o Tio. E o Pinot parecia já estar morto, até que teve essa brilhante ideia. O Pinot foi pra cima do Oner ali, né? Mas meu amigo, não era o clone. Eles acharam que era. Seus otários. Na luta seguinte, enquanto o Vuma se destacava pelo lado da T1, o Delight tentava roubar a atenção com sua gameplay diferenciada. O que ele vai fazer pra auxiliar essa Jinx agora? Meu Deus. Ai, ai, não. Delight, isso não foi um Delight de ver. Já cai agora, Torre. Mano, alguém entendeu que isso não foi um Delight de ver? Que porra foi essa, véi? Delight. ...que vai sobrevivendo, mas vai ter contestação. O Oler tentou garantir a abate de cima do Pinot, acaba não conseguindo o show de chamar o lateral. Vai chegar o resto da equipe da T1. Que ele é eliminado. Mesmo errando, vai dando certo pra equipe da Jinx. O que é isso? O que é isso? Meu Deus do céu, eu tô com a turma. E quando a partida parecia decidida, o Shove jogou o LoL 2 e cobrou o cronômetro, entrando na base pra salvar a série. E eles ganharam tempo suficiente, só tem o Shove vivo. É GG aqui. Não tem mais não, amigo. Vai separado. Será que dá? Eliminado. Executado. Será que é a Jinx? Vai sobreviver. Esse é gigante. É gênio. 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 Por fim, a Gui em Jinx foi pro Barão. A T1 tentou contestar e a partida terminou assim. Invisível. Vai pular, vai pular, pulou. É garantido pela Gui em Jinx. E agora o Barão vai ter que sair dali. A equipe da T1 tá comendo jogadores. Vai ser bonito e desfavorável. Usa agora o seu Zônia chegando. Saiu pra compor a batalha. Eliminado com o Maiuz. É o melhor cenário do mundo. Já tem mais uma eliminação também. O FEC vai tentar fazer o dele, mas é mais que o Indy possível conseguir triunfar. Vem chegando. É forte no Doran. Vai acabar a partida. A Jinx tá viva na série ainda. Não teremos 3x0. No detalhe. No limite. No último momento. No último suspiro. A Jinx garante a vitória. No jogo 4. Começamos no top. Com o Elos. Do mais alto nível. Nossa. Nem que ele fora. O que o Zéus jogou aqui. A mecânica. Caralho, viado. Mas mesmo assim. Depois vai solado. Será que vai trocar a solada? Dê saúde pra me dar KS, velho. No limite. O velho. Mais uma vez. Apelava a entidades espirituais. Pra conseguir sair dessa. Mãe do que o soninho velho. Ai ai ai. O que o soninho de magas. Ele não tem reação pra flechar. E aí vem querer. Ele flecha vai esconder o corpo. Ele saiu. Ele saiu. Aqui não. É. Vai vagabunda. Em seguida. Quando parecia. Que a Jinx ia ser pega. Ela usou os onias. Pra sair de tudo. E virar a luta. Tem um vai recuando. Chegam nos deus. Vão tentar o hangage. Gorda. Para que você já vai. Enquanto que tá liberado. Que hoje vai bater. Pode ser efetivo. Mas virou muito bem. A Jinx na devolução. Meus amigos. Vai sendo devastada. E a T1 não tem nem chance de clicar. No fim. A SK Títulos. Ainda tentava se segurar. Ficou virado pra ver o game hoje cedo. Não. Eu dormi cedo. Aí eu vi o jogo de manhã. Aí eu capotei. Mano. Tô cansado. E amanhã tem outro. Pro jogo 5. Vai sobreviver. Mas ele pode ser eliminado agora. Porque tem fé que é pela lateral. Ele consegue. Enquanto isso para o Bens. Mesmo assim não tem eliminação. Vai ter eliminação a favor da Jinx. Agora é pra acabar. Já perde o Gumbayuzzi. Cai mais três. Jinx. Vem pro empate. Leva pro esse novo jogo. No jogo 5. Começamos com o Golt. Fazendo mais uma vez. Seus adversários. Parecerem otários. Baker agora. Pego. Tem dois. A cola dele. Eliminação. Mas olha o que ele faz. Ele isola o T1 da batalha. Porque ele traz o T1. Mas ele faz o T1. Mas ele faz o T1. Na disputa do Aralto. O Zeus ficou só esperando. Pois sabia que podia fazer estrago. Entrando na hora certa. Com prioridade. Cai. Tomiza gol. Separando a equipe da Jinx. Conseguiu recuar. A Jinx tá mais inteira. O T1. Que qualidade, mano. No fim. Com só 25 minutos. A Gumbayuzzi. Tinha feito todo esse esforço. Pra voltar pra série. E jogar tudo fora. Com uma só luta. Toma. O puta. Opa. Entrada pelo Oz. O Light tenta não buscar. Agora sai que consegue alguma coisa. O que ele já veio logo na sequência. Grande Libração do Jove. Sensacional. KT1 fazendo história. Vem essa. Agora em G2 versus Mad. Começamos com os dois caçadores. Dando aulas de como encaixar um gank. Com total facilidade. Faz aquela força que tem na parte central. Vai tomar no cu tranquilo. Falou. Depois. O Gromp apareceu. Tentando fazer mais uma última. Vai tomar no cu tranquilo. Valeu. Olha o Gromp de novo. Olha o Gromp. Solado. No Dragão. A luta estava muito disputada. Até o Katzzi. Usar seu Flash. De forma inesperada. O objetivo tá quase feito. O Broken Blade vai ajudando. E aqui garante o Dragão. O Ikex consegue jogar todo mundo pro alto. Para a galera da Mad por muito tempo. A entrada é muito forte. Já foram dois abates. Mas o Broken Blade acaba sendo eliminado. O Kepz vai sair. Muito durinho o Jadê. Mano. Parece que tá com um tijolo no mouse. No fim. A G2 varreu o chão com o time da Mad. E abriu a série com vitória. Retirada. Mais o próprio Han Sama. História. Pra cima do Chase. Ele já foi eliminado. Não deu tempo de transformar. O Eoya ficou pra trás. Também é batido. Lá atrás fica o Broken Blade dançando. Pra um lado e pro outro. Pernuntemente. Ele morre. Dá o GG. Vitória da Lê 2. No jogo 2. Começamos com o Gruntar. Esquecendo que o microfone ainda tava aberto. A Mad vem fechando. Só que o Nick... 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 Desculpa. Tá sendo... Seguindo pelo Queroz. Caralho. Me enrolei todo. No top. Ai, caralho. Mano, tem um, viado. Calma aí. Ai, caralho. Bem, sério. Tem um que é muito bom. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui pra vocês. Eles estão puxando a porra da Wave. Ah, isso aqui é muito ruim, eu não sei, meu. Ah, minha... Você é louco. A Mad Leões vinha muito motivada pra fazer a cobra crescer. Chegou nível 6. Pegou nível 6. Ele conseguiu atordoar muito bem. Pra cima do Broken Blade. Já estão posicionados. Só que o Chase tomou muito dano. Eu tenho até a porta, galera. Você deve ser uma vaca. Você deve ser uma vaca. Eu vou... E a G2 está... Zaya geralmente puxa. Jinx puxa. Kaisa puxa. Ai, Kaisa não tá pegando. A Félix não puxa nem fudendo, mano. Caitlyn puxa. EZ talvez. É que tipo, mano... É difícil, tá ligado? De você defender se não tiver todo mundo lá no bot mesmo. Usar o pistouro bufado pra disparar na cara do Afelius Fidado. E virar a partida. Se posiciona. Mad saiu do covil. Eles querem brigar. Cap se jogou no meio de todo mundo. Mas o Broken Blade chega muito bem. Travou a galera da Mad. E virar a partida. Se posiciona. Mad saiu do covil. Eles querem brigar. Cap se jogou no meio de todo mundo. Mas o Broken Blade chega muito bem. Travou a galera da Mad. Que vai sendo obliterada. Caralho, só tem animal no meu time, brother. Tudo é só militar, GG. Caralho, só tem animal no meu time, brother. Tudo é só militar, GG. Vitória da G2. No jogo 3, começamos com o Braum. Dando a vida, pra tentar carregar solo. Dois abates. O Rubikeng não para. Esse cara, ele é chato. Ele quer parar o recalço pra garantir o tempo do mapa. Mas ainda tem uma chiqueza meio apreendida. Deixa eu subir. Dois abates não mata. Oh, professora. Não mata. Que não mata. Que não mata. Vai queimando. Você foi solado, moleque. Cala essa boca. Pouca vida. O Kev está se confundindo. O Ano está muito perto. Kev está se fechando. Ele quer buscar a proteção da cor. Ele quer acertar. Vai queimando o vent agora, pô. Muito feio, filho. Muito feio jogando, meu Deus. No bote, a Ary podia ter saído viva. Se a G2 não tivesse guardado um presentão pra ela. Se ele já era, G2 pescou ele. Agora o Caps consegue ancorar o Nisqy. Pela madrugada, o Caps não pode avançar. Teve que sair do encanto. O Errora vem. No fim, a sede Lions provou ser, talvez, um adversário à altura do Brasil. Mas não deram conta da G2, que levou à série. Eles têm uma performance que é complicada. E olha esse olhar. Acharam o Broken Blade. Só que ele desconta e desconta muito bem o El Yoya. Vai sendo detonado. O Nisqy brilhou. El Yoya já era. O Nisqy vai escapando do jeito que pode. Ele segue e tenta defender ele. Por enquanto vai funcionando. O problema é que a G2 é implacável, meu amigo. Brinca aí, brinca muito até o GG. Vitória da G2. Esse foi mais um MS Loide da zoeira. Falou pros Eds. Até o próximo vídeo. Com muito mais jogos. Porém agora, é melhor todo mundo sair da frente. Pois o trem bala da SKT está passando. Sai da frente, satanã! E aí E aí E aí E aí E aí E aí